Olá, bem-vindos morcegos, morcegos da nossa League of Shadows, aqui é o Bom Tem, galera, novamente. Parece que vai virar tradição isso aqui, velho. Outro Rocket League aqui no canal e eu sem almoçar. Só que a gente não tá gravando meia-noite, a gente estamos gravando exatamente às 7h23. Tudo culpa da NET. Se você não sabe porquê disso, tá? Assiste o vídeo de ontem da NET, que eu falei da NET, e assistam o que vai sair hoje da resolução daquele problema da minha internet, tá? E eu tô sem almoçar, eu tô varado, tô tremendo de fome. Então, pra me ajudar nessa fome, cara, o Assassin está aqui, ele vai me dar de alimentar, tá ligado? Eu vou comer o... não. Fala aí, Assassin! Que isso, moço, que isso, cara. Olha o que tu fala pro seu público. Vou comer as coxinhas da Assassin, o rasinho dele, mano. Ai, ai. E aí, galera, eu não acho que voa, mano. Vamos que vamos. Tô com a garganta ruim, vou falar pouco, mas é nóis. É nóis. E o sovaco do Assassin, quem vai comer é uma baixinha. Fala aí, baixinha. Creda! Que horror. E aí, galera, tudo bem? Tô aqui de novo, vou dar uma treinadinha, tanto na vida real, porque amanhã eu tenho aula de direção. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Baixinha aí, pegando... Olha a baixinha, moço. Já pegando no volante ali, vai dar uns cavalo de pau. E, galera, coloca no comentário qual é a parte do Assassin que você gostaria de comer, tá? A nádega, o mamilo, sei lá, o joelho. Coloca um comentário que eu quero saber, beleza? Então, galera, vamos nessa rumo ao Silver, aqui no 3-3. Tô com a morcegaria. Eu tô passando mal, velho. Vamos lá. Mota cheia do Streamlink, moço. E vamos lá. E hoje vai ser no time... Não, time não, né? Na verdade, vai ser o campo do Mário. Vamos lá, Sassu, vamos lá ver. Vamos lá, partiu, hein? Eu vou ficar no gol, galera. Vamos lá, vamos lá. Baixinha, é tua. Vamos. Ó, já notei um lagzinho aqui, hein? Aqui tá susa, mano. E a net, a net tá... Ai, a net tá... E a baixinha tá com ping. Eu tô com vintão aqui, mano. Tá delícia. Então aproveita esse vinte que tu tem, moço. Então eu vou ficar aqui na defesa, vai. Meu Deus. Nossa, tá muita lag. Meu Deus do céu. Sai! Vem, 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 vem. Vem, monstro. Vem, monstro. Vamo lá, vamo lá, monta. Vamo lá, monstro. É nóis, cara. Bate baixinha, bate baixinha. Ai, meu Deus. Errou, vai, Sassu, acertou. Eu vou tanto, eu vou tanto, gol. Não, não, pode ir, pode ir, eu tô aqui. Tá aqui? Ó, a galera pediu nos últimos vídeos pra eu tentar deixar vocês jogarem mais, tá ligado? Então mandem ver. É, né? Ô, cara. Ô, bateu em mim, mano. Nossa, erraram. Calma, relaxa, relaxa. Ai, o cara me driblou. Ai, saco, eu errei. Ui, ai. E eles erraram, mano. Droga, errei também. Calma, calma. Ahn. Nossa, passei de cima. Nossa. Meu Deus. Acabei de fazer uma loucura aqui, uma acrobacia da hora. Vem. Nossa, que time ruim. Ai, eu tirei a bola do cara. Vai, vai, vai. Vai, baixinha, vai, baixinha. Ai, não acredito. Ai, eu tô no gol. Vai, vai, Sassu. Não, alguém. Nossa, eu achei que dava pra ir ainda. Não, tá. Alguém empurrou. Não, eu tinha sido explodido. Tá certo. Ai, eu tô ok. Errei a bola, consegui. Ai, errei. Nossa, que vacilo. O lag me enganou, eu achei que tinha errado a bola, moço. Na moral, tá todo mundo meio tonto aqui, né? Até o time aqui, parece. É, mano. Acho que é o lag, mano. Tudo culpa do lag, mano. Boa, boa, boa. Acho que agora foi, mano. Agora eu consegui. Vai, monta. Ai, me deram um totote na hora que eu ia voar, mas aí... Boa. Ai, meu Deus do céu. Não. Não. Como assim? Mano, quem não faz, leva. Faz, faz, faz. Eu achei que você consegue, vai. Ai, caraca. Fico da mãe. Tá todo mundo vesgo, mano. Tá todo mundo vesgo, mano. Primeira partida do dia. Vai, baixinha, tá pra tu. Então tá pra mim, mocinho. Ah, vai, vai, vai. Tá indo no gol, tá indo no gol. Tá indo no gol, baixinha. Foi. Aê. Se agigantou essa menina, mano. Olha lá, de novo. Ixi, grande passe no cara, velho. Me ajuda a dançar, sim, velho. Nossa, se eu não tocar, assim, ia entrar do mesmo jeito, hein. Ah, cara, exatamente. Foi um gol contra. Eu só roubei. Bonito. Tô indo, hein. Vamos lá, vamos lá. Tô aqui no gol, gente. Eita, porra. Vai lá, gente. Vai lá, bate aí, baixinha. Boa. Boa, baixinha. Ô, Nelson, tô aqui no meio. Tô aqui no meio. Não, seu pote. Vai, monta. Vai, monta. É mesmo. Boa. Bate lá na frente. Tô na retaguarda aqui, moço. Nossa, todo mundo furou dos caras lá, velho. Esse jogo tá fácil pra vocês. Vai, vai, vai. Mais ou menos, né? Tá boiando mesmo. Vai, vai, vai. Sai, vai, ô, doce. Mas não, tá certo, tá certo, tá certo. Eu não avisei. Vai lá, vai lá, vai lá. Errou. Errou. Tá, calma, calma. Tem alguém no gol? Não, tô, mas a bola é minha. Show. Tá legal, tá legal. Tô aqui na retaguarda. Vamos lá. Ah, não acredito. Fica então aí, Assas, que eu tô... Eu não sei o que eu tô fazendo, mas acho que deu merda. Boa, Assas. Relaxa. Pode ir, Assas, pode ir, pode ir. Não, ui. Não dá pra ir, não. Ui, Assas, safado. Não sei que tu tava lá na frente. Não, porra, pode ir bater, vai. Oi, gente. Vai, na direção do gol. Boa, baixinha. Vai, baixinha, você é giganta, mulher. Vai, Assas, safado. Meu Deus do céu. Não, não. Não, ai. Não. Deu no perigo e no gol? Tá voltando, monta, vai. Tá. Ai, meu Deus, a bola. É. Ai, meu Deus. Nossa, eu tô ruim. Ai, meu Deus. Eu bati. Eu tô sem turbo, gente. Bate. Ai, tirou a gente. Não foi, não foi, não foi. Não foi, não foi, não foi. Explodiu o carro. Tira daí, tira daí. Vai, monta, boa. Caraca, mano. Saquirão, mano. Vai, vai. Ai, ai. Eu tô aqui, tá aqui. Pode ir, pode ir. Vai. Boa, boa, boa. É, no meio do gol, no meio do gol, monta. É meu, é meu. É meu. Boa. Caraca, eu tô só nas assistências hoje, moço. Que isso. O cara tá muito maluco, mas muito parceiro. Nossa, muito bonito, hein. Olha esse passe, monta. Eu nem agradeço. Não, obrigado. Não, calma. Eu ia agradecer agora. E eu vou na bola e vou pro gol, tá? Pra vocês atacarem, beleza? Tá certo. Tá. Vamos lá, pode ir. Pode ir. Pô, tô no gol. Monta tá deixando de ser fominha, moço. Eu tô atendendo meus inscritos, meus amigos. A galera pediu, tá aí, mano. Vamos lá. Pior que eu e a baixinha a gente tá se atrapalhando aqui. Não, mas eu acredito em vocês. A baixinha vai se agigantar e o assassin, galera. Ele tá vacilando, porque eu acho que a gente... Nossa! A gente já comeu o assassin. Boa. Sai. A gente comeu o assassin e ele tá só os pedacinhos. Poxa. Vamos ver. Vai, baixinha a sua. Tu falou de comer o assassin e me distrair aqui, moço. Gostou. Vamos ver. Gente, tira essa bola aqui, por favor. Tentei prever o lance dele, não deu certo. Vai, Monta, que é a tua. Boa. Tá, boa. Ai, eu caí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, os caras bateram de volta. Nossa, eu não achei que ele ia acertar essa. Ai, ô, vai e batei em mim. Ai, alguém tá com um pouquinho de lag, mano. Vai, assassin. Não dá ré, não. Não, vai, vai, vai. Quase com a sa... Nossa, tira isso. Tira isso. Boa, boa, boa. Funcionou, pelo menos. Quem vai no gol? Eu vou sempre no gol. Podem ir. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Vai, vai. Boa, boa. Meu Deus, foi. Caraca, eu achei que eu tinha errado ainda, meu. Não, mas na moral, velho. Essa seleção da morcegaria, sempre é da hora. Foi que cada um faz um gol, velho. Sempre assim. Vem, moço. Pô, mas na moral, esse time adversário é muito vesgo, velho. É, muito vesgo, mano. Olha, a mesma coisa. Eu vou na bola e vou pro gol. Beleza. Eu tô aqui, caso ela venha pra cá. Beleza, pode ir baixinha, vai nela. Eu vou ficar no gol. Pode atacar. Baixinha, é tua. Pode atacar e pode ir. Ai, eu achei que eu ia ser da bola, mano. Só os vesgos. Eu achei que eu ia ser gol de novo. Olha, eu acho que eu vou na bola e vou bater, hein. Não, beleza, vai. Acabou, velho. Ganhamos, velho. Vamos já. Acabou, cara. Tá fácil, velho. Nossa, velho. Jogar contra os vesguinhos aí é vida, velho. Ó, vai ser outro gol ainda. Uhul. Uma peidão ali. Ai, ai. Olha, galera, a gente tá com quase no silver. Tá faltando só um pouquinho. Eu acho que na segunda-feira, se a gente ganhar todas, a gente manda ver. O Assassin, 400 pontos. Baixinha, 250. E eu aqui com 240, só nas defesas, tá? O Assassin joga muito. É. O Assassin brilha quando o monta deixa. Vamos lá, galera. Let's go. A few moments later. Bom, galera, vamos nessa. Partiu. O Assassin tá aqui, ó. Vou ficar aqui no gol de novo, galera. Vocês podem ir. Beleza. Hoje eu montei goleiro, moço. Rapaz, eu montei goleirão aqui, mano. Teve um comentário, galera, o cara falou assim. Eita, noz. Eu vacilei num ponto aqui. Sai, 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 sai. No último vídeo, a galera falou assim, ó. Monta, você joga bem tanto no ataque como na defesa, mas é muito fominha. Deixa a galera jogar. Então, tá aí. É nóis, moço. Ai, que raiva. Não, baixinha. Calma, monta, é tua. Nossa, duas defesas, mano. Explodiu alguém. Explodiram, mano. Boa, baixinha se agigantando, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, filho da mãe. Nossa. É, ataca baixinha, ataca baixinha. Baixeirou. Calma, calma, tô voltando. Ai, chocou, chocou. Ai, não fazer, não deixa, não. Meu Deus. Boa. Meu Deus, que acusou. Nossa, o que aconteceu, mano? Todo mundo derrou todo mundo, moço. Cara, ó, chocou, travou a bola ali. Olha lá, boom. Nossa. Ah, esse cara que tá dentro do gol, ele bateu em mim. Por isso que eu não consegui acertar a bola. Na verdade, quando rolou a explosão, eu achei que você tinha explodido alguém, tá ligado? Não, foi a baixinha que explodiu alguém, eu acho. Tá, galera, vamos virar esse jogo. Dá nada não, mano. Vambora. Dá nada não, vamos lá. Ó. Gente, vai lá que esse cara joga muito, velho. Esse chave, marca ele aí. Boa, Sass. Relaxou, relaxou. Porque aqui também joga muito, moço. Aqui é jogar 10. Joga 10, né, safado? O cara é rival, mano. Oxi. Ó, fica em cima. Deixa eu pegar um turbo, que tá complicado aqui. É, eu tô sem curva também. Sai, mano. Para de bater em mim. Boa, Sass. Leva levando, Sass. Calma, calma que continua. Continua aqui. Boa, baixinha tá indo também. Boa, baixinha. Nossa, o cara salvou o chão da baixinha ali. Vai, Sass. O que você tá fazendo aqui, mano? Assassins? Ué, Sass caiu, galera. Então o jeito é fazer sozinho, velho. Vou fazer esse gol. Opa. Ai, caramba. O que aconteceu, Sass? Eu não sei, moço. Caiu, hein? Caiu. Deu uma queda aqui no meio do jogo. Eu, hein? Caiu, hein? Quase que eu faço esse gol, mano. Que saco. O cara me escondiu ainda. Oh, vai, 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 vai. Ai, filho deus. Ai, gente, vai, vai lá. Boa, baixinha. Ah, meu Deus. Essa mina se agiganta no jogo, velho. Que que é isso? Oh, nossa. Filho da mãe, cara. Ei. Solta o toquinho pra dentro, enquanto o Sass vai errando. Oxi. Vou fazer o seguinte, pode ir no gol. Quer dizer, pode atacar. Eu vou no gol. Pode atacar, pode atacar, baixinha. Boa, ainda deu certo, hein? Caramba. Nossa, é um... Tá legal, tá legal, tá legal. Calma, calma. Tô voltando. Ó. Boa. Boa, mão. Eu acho que meio que deu certo. Só um pouquinho. Gente, ó. Não tem ninguém no gol deles, vai. Vai lá, faz o gol. Tem o Etch aqui. Não, mas ele tá mal posicionado. Ai, meu Deus. Foi mal. Ai, tá legal, tá legal. Eu tenho que avisar quando eu tô na bola. Eu esqueci isso. Eu devia uma porrada aqui na bunda, moça. Foi abaixinha, deu um totózinho. Ai. Ó, é meu, é meu. Dá licença, gente. Vai, monta. Ai, fui tudo torto, mano. Tudo bem, ajeitou a bola. Vai pro gol, velho. Vou pegar um boost aqui. Tô pro gol, tô pro gol. Ai, droga. Ai, leg, sai de mim. Nossa. Ok. Não. Tira aí. Ai, errei. Tira o assassin. Calma, calma, filho da mãe. Pô, você foi em turbo. Pô, você foi tirando devagarzinho, velho. É. Eu tô sem turbo, mano. É que pegou pelas costas, velho. Nossa, foi culpa minha, velho. Que retardado. Desculpa, mano. Não, eu não vou. Tinha passado a bola, foi por isso que eu não peguei. Mas, pô, ô, assassino, dá o totó. Ó, eu tô indo pro gol. Podem atacar. Vamos lá, vamos lá. Eu fiquei com medo de dar a porradinha e a bola ir pro gol, mano. Eu te entendo, eu te entendo. Bora. Nossa, ele tem uma lag. Nossa senhora, mano. Gente, gente. Ele é boa. Legal, tá legal, tá legal. Vamos lá. Ai. Aí, assassino. Porra, assassino. Calma, 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 calma. Ai, nossa. Não toca pra trás, assassino. Assim, não. A bola tava no outro, moço. Tá lá, cara. Deixa aí. Não, se você pudesse, se você tivesse deixado ir, eu ia conseguir acertar a bola, cara. Ó, uma coisa, nunca façam cruzamento pro oponente, velho. Nunca faço isso. Deixa que eu fico no gol essa, monta. Vai lá pro ataque, pra gente virar, vai. Beleza. Bora lá, velho. Tô sem puxa. Eu tô com o pé torto, moço. Saco. O cara pegou meu cudo, mano. Ó, cruzei. É boa, baixinha? Foi? Ai. Nossa, não conseguiu. Fica esperto aí pra você também pegar os contra-ataques aí, assassino. Relaxa, relaxa. Tô tranquilão aqui. Ah! Vai! Ah! Saco! Nossa, eu tô com uma verdade muito chata. Vai, vai, vai. Tá, tá legal. É sua, sua. Tô caindo ainda. Boa. Vai, 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 vai. Tô in, tô in, tô in. Tá, tô in. Ninguém não go. Ai. Vai montar. Ai, vai. Nossa, velho. Tá legal, tô voltando pro gol. Beleza. Ah, saco. Agora eu fiz merda, velho. Ai, meu Deus. Nossa, tá desviando de mim a bola. Sai fora, né? Boa. Vai, vai. Abaixer. Pode ir, pode ir. Tá no meio, qualquer coisa. Beleza, errou. Ai, alguém bate? Alguém consegue bater? Não? Não dava, tá bom. Ai. Boa. Boa, boa. Bora, galera. Um minuto pra virar o jogo. Pelo menos pra empatar. Vai. Tô aqui. Ai, o cara bateu também. Vai, monta. Eu tive que bater assim pra não furar a bola, velho. Não, essa eu acho que não vai, não, velho. Não vai, vai. Acredita, moça. Acredita. Ah, time. Vamos lá, time. Nossa, velho. Esse hit é muito chato, cara. Ele joga muito, cara. A parada é o seguinte. Ganha... O Rocket League ganha a galera que erra menos em acertar a bola. Ó, vou cruzar. Tá aqui no gol. Não cruzar nada, malu. Nossa, acessou. Boa, garoto. Aí, meio minuto agora pra fazer mais um, hein, moço. Não, dá, dá. Dá sim, velho. Vamos lá. Cruzamento lindo, cara. Foi, foi perfeito, cara. Mas ia entrar, não ia? Não, acho que não. Não, não ia, não. Ia pra fora. Nossa, é isso aí, mano. Eu até esperei um pouquinho, mas eu vi que não ia entrar, eu fui. Tô no gol. Tá legal, vamos lá. Ó, quem puder, então, tipo, volta pra cá e deixa eu atacar, então. Pode ser? Pode ir. Vai, vai, moço. Será que é muito fominha da minha parte? Pode ir, não. Pode ir, não. Trabalha em equipe. Vai lá, moço. Ai, saco. É raro. Tem 30 segundos, moço. Vai, dá nada, dá nada. Então eu baixinho aqui. Ai, tô sem boost. Vou soltar o gol aqui. Boa, boa, boa. Cruzamento, baixinha. Vai, 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 baixinha, baixinha. Vai, eu tô te mostrando. Da nada, da nada. Hum, me enganaram. Errou! Ai, também errei. Que filho da mãe você, monta. Boa, sacos. Vai. Vai lá, moço. É o último chute, rapaz. Não deixa. Vai, baixinha, vai, baixinha. Vai, baixinha. Cruzou. Ah, não foi. Nossa, eu tava indo, cara. Eu também. Tava eu e o monta aqui. Irmão, mas na moral, cara, o It jogou muito, cara. Impediu a nossa vitória, vai. Caraca. Caramba. Mas tudo bem, né, galera? Nem sempre são flores. A gente ganhou uma, perdemos outras. Outra, na verdade. Ficamos no meio do caminho, mas eu acho que segunda-feira, se a gente ganhar as duas partidas, a gente chega no silver, não é não, galera? O que vocês acham? Isso aí sim. Eu não, você deve chegar. É, eu, né? Bom, então vamos lá, galera. Vamos me despedir, porque eu tô tremendo de fome, vai. Preciso ir no shopping agora e comer alguma coisa. Fala aí, baixinha gigante. Então é isso, galera. Deixa seu like, comenta o que vocês acharam, se inscreva quem não é inscrito, ok? E vão que vão, segunda-feira, tentar ganhar de todo mundo. E é nóis. É nóis. Galera, o canal do Assassin da Baixinha está na descrição, com uma atenção especial na Baixinha, porque ela faz uma edição muito engraçada. Então vai lá no canal dela, assiste o Rocket League, vocês vão morrer de rir. Assassinus. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Me desculpe pelo pé torto, moço. Só que uma outra falou aqui aí, bagulho de comer, moço. Você desconcentrou, cara. A gente comeu, vocês comeram a perna dele, cara. Ele ficou meio muito com o Eba. Eu fiquei meio com uma perna só, moço. Exatamente, cara. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela torcida. Segunda-feira, o Rocket League. Tamo junto e não se esqueça de dar uma olhada no canal aí, durante o dia inteiro, que temos vários vídeos, ok? E um vlog todo meio especialzinho sobre a nova, sobre a internet e também mostrando o novo Game Room. Galera, forte abraço. Fica na paz. Fala de mim pros seus amigos, porque... Fala de nós, porque... Forte abraço. E fui. Tô com o chão. Uuuh. Uuuh.